A polícia militar apreendeu esta adolescente de 17 anos em sua residência na rua Nelson Rodrigues, no conjunto Sonho Meu. Com a garota, a PM apreendeu 23 pedras de craque e 30 reais em dinheiro proveniente do tráfico de drogas. As equipes chegaram até o endereço após uma denúncia anônima. A garota já foi apreendida anteriormente pela PM por tráfico de drogas e foi encaminhada novamente à delegacia. A gente, em patrulhamento pelo Sonho Meu, obteve informações que na residência onde a menor morava estava ocorrendo o tráfico de drogas. Com as informações repassadas por denúncias anônimas, a equipe deslocou até o local lá. Fez contato com a mãe e com o irmão dela, que estava lá no local, que deixou a equipe fazer busca na residência. Com autorização. Enquanto a gente fazia as buscas, a menor chegou. Assim que ela chegou e viu os policiais lá, já acabou confessando que realmente tinha droga dentro da residência e mostrou onde estava dentro do guarda-roupa essa certa quantidade de droga, contendo 23 pedras de craque. Ela informou realmente que estava traficando no local já há algum tempo e que aquela ali seria a que tinha sobrado ainda da data de hoje. A adolescente confessou que o entorpecente era seu. Mas não alegou porquanto venderia cada pedra de craque. De quem que era essa droga que estava na sua residência? Minha. Faz tempo que você trafica ali na região? Não. Você já foi encaminhada à delegacia antes por tráfico de drogas. E agora mais uma vez? Por quanto que você ia vender cada pedra de craque? A polícia militar tem intensificado as abordagens e patrulhamentos, principalmente em locais que já são conhecidos como pontos de tráfico de drogas. Além disso, a APM também conta com o apoio da população, através de denúncias que podem ser feitas até mesmo de forma anônima. Só através do patrulhamento, das abordagens, mas também das denúncias dos moradores. A adolescente já encaminhada já possui passagem por tráfico de drogas, já é conhecida dos policiais no bairro lá por efetuar venda de drogas mesmo. E na data de hoje, com as denúncias, colaborou para a gente fazer a apreensão dela, encaminhar aqui para a delegacia com a apreensão da droga também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho